A destacar hoje no 11 inicial da Juventus, o regresso ao 11 por parte de Danilo, lateral-direito internacional brasileiro, antigo jogador do futebol clube do Porto, cumpriu o castigo na jornada anterior e agora Danilo, como se esperava, está de regresso à equipa inicial da Juventus, que à partida se vai apresentar em 4-4-2 nesta recepção ao Spezia. Uma Juventus que esta temporada tem desiludido muito, entidade que está assentado no banco de suplentes, ainda perigo. Vai insistindo o Spezia, cruzamento do eixo defensivo da Juventus com o Demiral. Sim, aqui ouvimos já... Em termos ofensivos nesta fase inicial do jogo, outra vez o Spezia, o remate e a bola passa ligeiramente ao lado da baliza defendida por Chesney. A Juventus vai trabalhando com o Zeves. Parece fora do jogo, mas o Arte não marca, vamos ver. A equipa de arbitragem deixa seguir e Chiesa pode marcar o remate e o golo por parte da Juventus, mas depois fora do jogo por parte de Federico Chiesa, a equipa de arbitragem. Garrafala mesmo, atrás da força. Foi um choque fortíssimo. Foi, mas foi sem intenção para a bota, mas que ele escorrega, deixa-me ver a repetição. A abertura para Federico Chiesa, aproxima-se da área, um remate cruzado e a bola passa ao lado da baliza defendida por Provdel. No quarto da Juventus, o cruzamento para o corte de Herlesa. Lado direito o ataque, o cruzamento, primeiro poste, ninguém desvia e depois afasta o bode de rematar. Demora tempo, tenta a combinação, agora sim, Diego Faria, Gini. Está em curto passe na direção de Cristiano Ronaldo, que depois cai e conquista um pontapé livre para a Juventus. O ataque da Juventus. Está a bola com muita força, atravessa a área. Como um oito livre de saída. A posição de Rodrigo Bentencur promove a subida de Danilo, cai Danilo com falta cometida por Maggiore sobre o lateral direito da passada. E agora mantém a equipa fora da zona de despromoção. Atenção a Klozevski. Fora de jogo aqui Klozevski. Há dúvida que existia. Fala colocada na velocidade de Diego Farias. Controla a profundidade. Ronaldo, atenção ao ataque perigoso da Juventus. Ainda Ronaldo serve Chiesa. Marquisa. O remate para o corte de Demiral. O Spezia outra vez muito perto de inaugurar o marcador. Contos laterais. Tanto curto agora para o parte do Spezia. Cruzamento de Esteves para a Juventus. Emanuel Giazi parte contra Rabiot. Ataque do Spezia. Apoio de Esteves. Cruzamento com a posição de Demiral. Vai resistindo o extremo brasileiro do Spezia, que depois cai conquistando um pontapé livre no ataque do Spezia. Não consegue direcionar o que oceamento para a baliza. E depois tentativa sem perigo de fora da área para Cristiano Ronaldo. Tenta enganar os adversários. Tenta entrar na área. Consegue Ronaldo. Bate depois contra Luca Vignali. Cruzamento de Frabota. Contra o mesmo jogador do Spezia. Bentancur. Insiste o Spezia com qualidade. Ronaldo bate depois contra Luca Vignali. Cruzamento de Frabota. Com sete pontos também. Sete pontos também. Aquecimento de Rodrigo Bentancur. A levantar à procura de Chiesa. O desvio ao segundo poste. Um ataque perigosíssimo por parte da Juventus com Chiesa. Kulusevski. Devolve a Federico Chiesa. Cruzamento. Encaixa o guarda-redes. Prova dela. Um cruzamento rasteiro. Uma bola perigosa. Uma bola muito chegada à linha de golo. Muito atento o guarda-redes. Kulusevski. Chiesa. Pode rematar de fora da área. E está. Ronaldo apoio de Kulusevski. Pode ser o primeiro. O remate grande. Corte por parte do defesa do Spezia. A Juventus já passou pelo adversário. Dentro da área. Pode marcar. Faz o passe. Primeiro golo do jogo. Kulusevski. O remate contra a defesa. Cristiano Ronaldo. O remate pé direito. E a bola bate no poste da baliza de Provadel. Cristiano Ronaldo muito perto de fazer o primeiro em Turim. De repente, claro. Por Cristiano Ronaldo. O melhor marcador da Série A com 19. Kulusevski. Já tem pouco espaço. Faz o cruzamento. Corta Terzi. Carrega a Juventus. De novo com Federico Kiesa. Aproveita Federico Kiesa. Ronaldo em fora do jogo. Kiesa por isso não passou a bola. Carrega a Juventus. De novo com Federico Kiesa. Cruzamento com interseção. Vamos ver. Já apitou novamente Luca Saki. O árbitro com o erro. Com o péssimo atraso do lateral direito Luca Vignali. Sim. Falando em erros que a equipa do Sipésia cometeu no final da primeira parte. No início da segunda. Não assusta mais. Vamos ver. Este é o lance de há pouco. O Chesney bateu para Ronaldo. Desviou para Maquin. Sim está. Não há dúvida. Ele olhou imediatamente para o árbitro assistente Cristiano Ronaldo. Não acertou na baleia. O Sipésia com dois bons remates na primeira parte. Agora sim bola na área para o corte. Boa bola. De Demiral Canto para o Sipésia. Um bom cruzamento. Devolve a Kulusevski. Que depois tenta furar. Acaba por atingir o adversário. Falta ofensiva de Kulusevski. Ronaldo ganha Luca Vinali. O remate de muito longe. Ronaldo vai para o centro da área. Cruzamento de Kulusevski. Ronaldo depois não consegue improvisar. Depois do desvio de Provadel. Mas o desvio foi que foi na esfera. Eu sei que ele vai ficar quando fez a treia. Recém-entrado Bernardeschi faz o cruzamento. E depois o golo de Morata fora de jogo. Fora do golo da Juventus. Está confirmado o golo. A Juventus finalmente está na frente do marcador. Colo de Morata. Agora sim. A Juventus pode respirar e pode. A procura da igualdade do Sipésia. Cruzamento. Que perigo. Corta Alex. Bem jogado pelo Sipésia. Depois coloca Vinali. O cruzamento para o corte de Erlich. Isolar Cristiano Ronaldo. Intersecção de Erlich. Cruzamento de Chiesa. Morata que depois não passou por Terzi. Acesso a Ronaldo. O remate de pésquer. O internacional italiano passa a bola para Chiesa. Remate. A defesa recarga. 2-0 para a Juventus. Federico Chiesa. Aos 71 minutos. Aumenta a vantagem da Juventus para 2-0 no marcador. Sim, está feito. Este jogo pode ter... Este golo pode ter matado o jogo. A Jovem melhorou muito. Para Bernardeschi. Zona de conflito. Desvio do que o outro extremo. Diego Farias. Embora. Cristiano Ronaldo. Enquadra-se para o remate. Tira vários jogadores da frente. Sinceramente. Livre de Ronaldo. Defende. Não tem ânimo. O remate está à fronteira. Já chutou várias vezes no jogo. Sim. Lizarro de cabeça foi o lateral direito do Spesia. Luca Vignali. Contra... Gol. É cruzamento para o golo. Mas neste caso nem é tanto assim. A unidade numérica no meio campo contrário é desta que Ronaldo pode marcar o remate para a esquerda. Gol do Cristiano Ronaldo. Aos 89 minutos. Marca Ronaldo e faz o 3-0 para a Juventus. Mais uma vez. Ronaldo aparece como tem que aparecer em qualquer jogo da Jovem. Lautaro admite que negociou com o Barça e que está cerca de renovar. Lautaro Martínez, 23 anos, delantero do Inter de Milão, é portada este sábado na Gazzetta del Sport. Por suas palavras em uma entrevista em que admite que quer ampliar seu contrato com o clube italiano, que acaba em 2023 e que estuvo em negociaciones para fichar por o FC Barcelona. É certo, estávamos trabalhando com o Barcelona. Assim era. Mas não posso dizer o que estou com o clube do clube do clube. Mas com o Antônio Conte, técnico do Inter, o tive muito claro. Eu falei, minha cabeça está aqui. É uma promessa. Mas agora é o passado. Estou renovando com o Inter de Milão. Revelou Lautaro Martínez em sua entrevista com o diário italiano. Em essa linha, adicionou, não me vou do Inter em verão. Prorrogaré o contrato pronto e meu plano é ficar muito tempo aqui. Lautaro jogou 33 partidos esta temporada com o Inter e conseguiu participar em 23 gols, marcando 15 e assistindo em 7 ocasões a seus companheiros.